É uma situação muito triste que nós soubemos agora, durante o feriado de ontem, de uma garota de 16 anos no Rio de Janeiro que foi estuprada por 30 homens. E nessa mesma noite que ela foi estuprada, no dia 20, na última sexta-feira, também uma jovem era estuprada em Bom Jesus, no Piauí, por 17 homens. E nunca é demais lembrar que há exatamente um ano, hoje, dia 27 de maio de 2015, quatro meninas foram vítimas de estupro coletivo em Castelo do Piauí e atiradas de um penhasco de mais de 10 metros. Uma delas morreu logo depois. Nós estamos com uma intensa movimentação nas redes sociais de denúncia dessa barbaridade. Aliás, o caso do Rio de Janeiro, senador Medeiros, nós só soubemos porque uma das bestas que participou do crime postou na rede social fotos, vídeos da menina sendo estuprada. E isso veio a público essa semana. Realmente é uma situação de comoção. É grande a dor de uma família, da menina, enfim, de todos que acompanharam essa situação. Então, o nosso mais veemente repúdio a isso que aconteceu. E, com certeza, nós temos que tomar medidas muito firmes para que essa cultura do estupro não se torne algo corriqueiro, do estupro coletivo não se torne algo corriqueiro, inclusive incentivado pelas redes sociais. Quero informar a Casa, que conversei com a senadora Simone Tebbit, que é presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, também com a senadora Vanessa Graziottin, que é da Procuradoria da Mulher aqui no Senado da República. Nós estamos preparando uma nota de repúdio em conjunto com a Câmara dos Deputados, com a nossa bancada feminina da Câmara dos Deputados. Na terça-feira, nós vamos fazer a leitura dessa nota aqui no Plenário do Senado e no Plenário da Câmara e também teremos o acompanhamento de um grupo de parlamentares que irá aos lugares para fazer, primeiro, uma visita às vítimas, uma visita às famílias e também para pedir medidas, principalmente, a área de segurança pública para que esses crimes sejam investigados. Não é possível que a gente viva com situações de barbáries como essa que nós vivemos. Essas meninas não foram estupradas porque estavam bêbadas, não foram estupradas porque estavam com roupa curta, não foram estupradas porque estavam se oferecendo. Foram estupradas porque são mulheres. Aliás, o que nós temos hoje na sociedade, quando se tenta justificar uma situação de estupro que estava nos postes da rede e que usam de que as mulheres muitas vezes se expõem, seduzem e por isso merecem ser estupradas? Aliás, tivemos uma pesquisa, se eu não me engano, foi do IPEA em 2014, em que 26% dos entrevistados consideravam que mulheres que usam roupas e que mostram o corpo merecem ser atacadas, que é uma barbaridade. Mas são atacadas pelo fato de ser mulher. Eu fico me perguntando, as mulheres não atacam os homens que andam sem camisa, que andam de shorts, que andam de calção pelas ruas e andam normalmente, na maioria das vezes assim. Então nós temos que mudar essa cultura, nós temos que protestar contra isso e tomar medidas muito duras em relação a isso. Nós já avançamos muito na nossa legislação. Nós temos hoje leis muito mais avançadas e conseguimos também retirar do nosso ordenamento jurídico legislação que subjugavam as mulheres. Mas, infelizmente, a cultura da violência, a cultura machista, essa cultura do estupro ainda permeia as relações da sociedade. E nós vamos ter que enfrentar isso com uma discussão aprofundada. Isso tem muito a ver, senador Medeiros, com a visão que a sociedade tem da mulher como extensão da propriedade privada do marido, como extensão da propriedade privada do homem. E nós não conseguimos, só pela mudança no ordenamento legal, fazer a alteração da cultura. Então nós vamos precisar do auxílio e, principalmente, do posicionamento dos homens para que a gente consiga combater situações como essas. Queria aqui só reafirmar, não só em meu nome, mas também das senadoras com quem eu conversei, a solidariedade, as vítimas, as famílias, e dizer que nós vamos estar atentos aqui no Parlamento, nós mulheres, nós senadoras, deputadas, para fazer esse enfrentamento e não deixar que essa barbárie continue acontecendo. Concedo a palavra ao senador José Medeiros. Senadora Gleis, é um importante assunto que V. Exª traz na manhã dessa sexta-feira. Eu só queria fazer uma ressalva aqui, é que o IPEA divulgou esses números naquela época e isso foi até motivo do pedido de demissão do diretor, porque ele acabou dizendo que 65% dos brasileiros concordavam que uma mulher que andasse com trajes mínimos estava incentivando o próprio estupro. E depois o IPEA reconheceu o erro, na verdade era um número menor, mas concordo com a V. Exª, porque ainda era um número grande, 26%. Não era 65%, mas era 26%. Isso é um absurdo, que não é a época que nós estamos, segundo dizem, no ápice da evolução humana, aconteça esse tipo de coisa e ainda mais. Sobre a justificativa de que, olha, se a mulher andou assim ou assado, ela deve ser responsável pelo próprio estupro. Recentemente, em um país vizinho, também aconteceu isso e no próprio tribunal, a corte começou a insinuar que ela era culpada pelo próprio estupro. Então, pelo próprio estupro. A gente tem que realmente condenar isso de forma mais veemente possível. Eu não tenho dúvida que a Procuradoria da Mulher deve se pronunciar, porque se o sujeito fez esse tipo de coisa e ainda foi ostentar, fazer a modalidade do estupro-ostentação, porque é a nova modalidade agora, estupro-ostentação, ele faz, filma para postar no Facebook. Então, isso é o cúmulo da falência do entendimento da convivência social. Mas dizem que o indivíduo é produto do meio. E quando há condenação total do grupo, da sociedade para uma ação dessa, com certeza esse tipo de coisa vai ser desestimulada. É importante que toda a imprensa, as igrejas, todos os movimentos sociais, enfim, todos os grupos, e até os manos, que nem dizem, o linguajar aí, possam condenar esse tipo de coisa, porque isso não é coisa de gente, isso é coisa de bicho e de bicho da pior espécie. Agradeço, senador Medeiros, e vamos precisar da solidariedade e do apoio de todos os homens aqui do Senado da República, da Câmara, para que a gente possa realmente fazer esse enfrentamento. A vida da mulher não tem sido fácil na sociedade patriarcal. Vossa Excelência falava sobre a pesquisa do IPEA, de fato eles fizeram uma correção, mostrando que 26% dos entrevistados, e não 60%, como tinham dito anteriormente, é que consideram que as mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. Mas é um percentual muito alto, 26%, ter essa visão de que a vítima é a culpada. Aliás, nós estamos com uma campanha nas redes que vítima não tem culpa, né? A vítima nunca tem a culpa. E a gente quer que denuncie todos os tipos de violência, violência interna, violência familiar, estupro, enfim. E eu estava dizendo que não tem sido fácil a vida da mulher no patriarcado, porque é muito recente a conquista que nós tivemos, por exemplo, de tirar da legislação ou mesmo da doutrina penal a defesa da honra, como uma justificativa para a morte de mulheres. Tivemos muito, essa justificativa muito presente em nossos tribunais. Até bem pouco tempo tínhamos o termo no Código Civil da mulher honesta. Exatamente. Conseguimos mudar muito recentemente. E a mulher vem sofrendo violências, vem sofrendo ataques sistemáticos em razão de ser mulher. Quando nós aprovamos aqui a lei do feminicídio, tivemos críticas de muitos setores da sociedade, principalmente de muitos homens, de que nós não devíamos ter um tipo penal próprio para homicídio contra as mulheres. Afinal, o homicídio já estava tipificado no Código Penal, não precisava. Mas precisa sim, porque infelizmente nós temos violência praticada contra as mulheres pelo simples fato de ser mulher. O estupro é um crime pelo fato de ser mulher. Então, nós não podemos deixar que isso permeie as relações na sociedade. Nós temos realmente de enfrentar com muita determinação para que a gente não tenha um retrocesso. Quando nós achamos que estamos avançando, a gente vê situações como essas que envergonham a humanidade. Não é a sociedade, não envergonham a condição humana. Muitas vezes achamos que isso é coisa que se dá longe de nós, quando temos notícias sobre estupro coletivo na Índia ou em outros países. Está se dando aqui, muito perto, muito próximo. E se nós não tivermos uma reação firme, isso vai continuar acontecendo. E vai continuar acontecendo, inclusive, com divulgação. Vai continuar acontecendo, inclusive, com estímulo, o que é muito grave. Então, queria agradecer a Vossa Excelência, que se manifestou solidário. Também reafirmar que a disposição das senadoras, de novo, da senadora Simone Tebbit, que é a nossa presidenta da Comissão Mixta de Combate à Violência contra a Mulher, da senadora Vanessa Graziottin, que é a nossa presidenta da Procuradoria da Mulher, com quem eu falei. Vamos fazer a nota, vamos montar um grupo de senadoras e deputadas para fazer essas visitas nos locais e pedir para que a apuração desses crimes seja feita o mais rapidamente possível e que a punição seja uma punição muito forte, muito firme, que a gente não tenha demoras para fazer o julgamento desses criminosos.